Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso e hoje estou gravando mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi em fazer pra você. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como gerar clientes quando não se tem carteira. Muitas pessoas acabam me procurando e comentando, Franklin, eu quero ingressar no mercado digital e eu quero algum resultado de imediato. A gente sabe que a gente tem curto, médio e longo prazo. E muitas pessoas querem ver o resultado mais rápido, querem ter logo o cliente, querem fechar algum negócio, utilizando as técnicas digitais. E hoje o principal meio que a gente tem pra fazer isso mais rápido, de imediato, ter um resultado expressivo, fechar alguma venda, é optando por portais imobiliários. Então eu não tenho carteira de clientes, eu quero fechar logo o negócio, quero alavancar meu negócio, fechar alguma venda, eu faço a opção por investir em portais imobiliários. A gente tem hoje portais imobiliários mais segmentados, só específico para imóveis, como o Viva Real. A gente tem também o LX, que é um portal grande também e que hoje ele abrange uma quantidade grande de opções. Porém, a depender da região você também tem um resultado. Porém, existem algumas estratégias que você pode usar pra que você alavanque mais rápido. Não só fazer um anúncio, chegar lá e fazer um anúncio de qualquer jeito. Existem algumas técnicas de SEO. Então, só pra que você tenha noção do que você precisa fazer. Você precisa entender o que o teu cliente busca quando ele vai fazer uma busca do teu imóvel no LX ou num portal específico. Vamos dizer que é uma casa de 3 quartos. E teu cliente geralmente ele vai buscar por casa em barril X de 3 quartos. O título, a chamada do teu anúncio, tem que ser essa chamada que o teu cliente geralmente busca. Por quê? Os portais imobiliários utilizam mecanismos de busca do Google. Facebook, tráfego orgânico, tráfego pago também. Mas só que quando você facilita pra que o teu anúncio se posicione melhor do que os outros, mesmo se o portal invista em anúncios pagos, que muitos portais fazem isso, é preciso que você utilize essa estratégia pra que você saia na frente dos outros concorrentes que também estão anunciando nesse portal. Então você começa a ver o que o teu cliente busca e coloca isso. Outra questão que ajuda também muito é você realmente se comunicar com o seu cliente na descrição do imóvel. Fazer uma descrição mais específica do imóvel. Como isso? Você vai chegar na descrição, não vai só colocar as informações. Metragem quadrada, é X, tamanho de quantos quartos, enfim. Você vai realmente explicar, mostrar o cliente. Você vai fazer o teu cliente visitar o imóvel sem ele ir no imóvel. Então vai ser muito mais fácil o cliente acreditar que aquele imóvel é pra ele, se você conseguir, em palavras, mostrar ao cliente os benefícios e por que o cliente tem que alugar ou comprar aquele imóvel. Então ele não vai ver só metragem, ele não vai ver só quantidade de quarto, ele vai entender o imóvel. E quando ele te ligar vai ser muito mais fácil, ele já vai ter todos os detalhes, os benefícios. Se você realmente só vai precisar levar o cliente no imóvel, mostrar o imóvel, vai ser muito mais fácil a venda conta. Escreve aqui no meu canal, comenta, compartilha e faz tua pergunta também pro próximo vídeo, tá? Um abraço e te vejo no próximo vídeo.